De garrafas e sacos a embalagens de alimentos e redes de pesca, resíduos de plástico acumulam-se nas praias do Senegal, com graves prejuízos para o ambiente do qual as pessoas e os animais dependem. Produtos químicos tóxicos de plástico lançados na água são consumidos por peixes, que constituem uma parte vital na alimentação dos senagaleses. O Ministério de Saúde Pública aponta ligações entre a poluição por plástico e a infertilidade, de doenças cardíacas, cancros e outros problemas de saúde. Todos esses produtos usados pela indústria podem ser perigosos e em termos de poluição podem atacar todos os nossos órgãos, mas igualmente os dos animais. Mas especialmente, como se vê nos documentários e estudos, tem impacto negativo na vida marinha. Em 2015, o governo senagales aprovou uma lei que proibiu plásticos de uso único, defendendo assim o plástico reciclável, mas pouco mudou. A lei deu lugar a outra legislação, que visa especificamente copos, palinhas, pratos, bolsas e garrafas de plástico e que entrou em vigor em 2020, mas raramente é aplicada. Não há informações suficientes, a população, os utilizadores não estão suficientemente informados sobre a existência desta lei e dos seus artigos. Para marcar o aniversário da proibição do uso de plástico não reciclável e o Dia da Terra, o Barracuda Scuba Diving Club de Dakar e ativistas realizaram uma limpeza na costa da região. Kadim Diouf, do Clean Senegal, usou uma fantasia de plástico enquanto separava o lixo para enfatizar a necessidade de causar impacto nas pessoas. Acho que podemos fazer isso, nós e os cidadãos do mundo. Não me refiro apenas aos cidadãos do Senegal, mas aos cidadãos do mundo. Todos devem proteger o meio ambiente. É isso que devemos fazer. Diouf e outros ativistas asseguram que continuarão a fazer campanha por um Senegal mais limpo.